CAPÍTULO 2 E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, —Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E, congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, —Em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apresentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E, enviando-os a Belém, disse, —Ide, e perguntai-de aligentemente pelo menino, e, quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E, tendo-os ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela, que tinham visto no Oriente, ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo-os a estrela, alegraram-se muito, com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e, prostrando-se, o adoraram. E, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. E, sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. E, tendo-se eles retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, —Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E, levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite, e foi para o Egito. E esteve lá até à morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, —Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos, de dois anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz, —Em Ramás se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto, Raquel chorando os seus filhos, e não querendo ser consolada, porque já não existem. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo, —Levanta-te, e toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, e temou o menino e sua mãe, e foi para a terra de Israel. E ouvindo que Herquelá o reinava na Judeia, em lugar de Herodes, seu pai, receou ir para lá. Mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galileia. E chegou, e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno.